Olá, eu sou a Marcia Signorini e esse é o Gráfica Drops. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os sanfonados. Esse tipo de encadernação é muito antigo. Considera-se que os primeiros livros produzidos dessa forma apareceram na China, durante a dinastia Tang, que é em torno do século oitavo. E depois, nos séculos seguintes, eles foram aparecendo no Japão, especialmente contendo textos budistas. Lá no Japão, eles se chamaram Orihon. O livro mais antigo que se conhece nesse formato é o Genji Monogatari, A História dos Genji. E se considera que esse é o primeiro romance escrito no mundo. Ele era um manuscrito da autoria da Murasaki Shikibu, que era uma cortesã, uma fidalga da corte imperial do Japão na era Eiyan, que foi mais ou menos do século oitavo até o século doze. Os originais não existem mais, mas foram feitas várias cópias ao longo do tempo. Então, a história dos Genji está para o Japão, assim como o Don Quixote de la Mancha está para a cultura ocidental. Os sanfonados, que em inglês se chamam Accordion Books, também levam o nome de Leporelos. Esse nome provavelmente vem de um personagem da ópera bufa Dom Giovanni, do Mozart. Numa famosa cena da ópera, história. Um criado do personagem principal, Leporelo, mostra um catálogo das conquistas do seu senhor para uma dama. E elas são tantas que não cabem numa folha simples de livro. E na verdade não se sabe muito bem se o personagem deu nome ao tipo de livro ou se esse tipo de livro deu nome ao personagem. De qualquer forma, estão ligados. Então, há mais de 1.200 anos, esses livros nos encantam. A forma de produção deles é muito simples. Eles são tiras de papel, lâminas cumpridas. Tem vincos verticais paralelos que depois são dobrados. Eles podem ter ou não capas mais rígidas que protegem essa sanfona interna. Então, eu separei aqui alguns exemplos que têm diversos tipos de acabamento. Esse daqui, por exemplo, é feito em cartão poroso dos dois lados. A sequência de leitura está dada pela numeração das páginas e ela é do tipo pontínua. Os vincos são perfeitos e o volume entra e sai perfeitamente da luvinha, que é armada em papelão e revestida com papel impresso. Ele tem também uma laminação fosca e a aplicação de serigrafia com brilho e relevo. Nesse outro, do patinho, nós temos um cartão supremo, um cartão supremo 300g empastado. Observem que as lâminas impressas correspondem a duas páginas refiladas. Elas vão sendo coladas alternadamente e desencontrando os vincos. E assim, a dobra fica perfeita e o volume fica bem regular. Esse também tem uma leitura sequencial, sem fim. E pode ser começado de qualquer um dos lados do livro. Esse livro foi produzido na China. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem nenhum fornecedor capacitado a produzir esse tipo de produto automaticamente. Então, quando ele é feito manualmente, não é possível ter essa perfeição no corte. Esse outro aqui é bem bacana. Ele tem uma capa em papelão que protege esse miolo. O miolo está impresso em papel offset, 150g por metro quadrado. Então, ele tem 4x4 cores e num formato meia folha com 5 dobras paralelas. A primeira e a última dobra são coladas nessas lâminas de papelão Harley, que tem uma face pintada. Isso já é do próprio papelão. Ele vem assim, com essa face rosa. Aí, esse papelão está impresso em serigrafia a duas cores, né? Preto e branco. Bom, esse livro aqui, ele é sensacional. A gente vai voltar a falar sobre ele aqui em outros vídeos do canal. Não percam. Esse daqui da girafa, ele está composto por duas lâminas impressas em papel offset, 180g por metro quadrado, a 4x4 cores. Aí, elas têm 6 dobras e a colagem não é feita por abas, e sim se cola uma página inteira. A primeira página da primeira lâmina é colada na capinha. Essa capinha é feita em separado, em cartão 240g por metro quadrado, também a 4x4 cores, formando uma capinha com lombada e orelha. E esse projetinho também é perfeito do ponto de vista da produção, porque o formato das lâminas permite que se imprima dois livros na área de uma folha inteira. Então, se a gente usar aquele recurso também do tira-retira, você consegue imprimir toda a tiragem só com um acerto de máquina e quatro chapas de impressão. Na verdade, um acerto para o miolo e um acerto para a capinha, né? Agora, o esmalha. Então, eu tenho aqui duas edições desse mesmo livrinho. A primeira edição, que é de 2006, e essa outra, que é a primeira impressão da segunda edição, já de 2015. Nas duas, o miolo está impresso em papel offset 120g por metro quadrado, impresso a duas cores. E as lâminas da capa são armadas em papelão. Uma é revestida com papel color plus e hot stamping dourado, e a outra revestida em tecido com hot stamping prata. O que muda é a montagem do miolo. Na primeira edição, são três tiras com sete dobras e duas emendas. E na segunda edição, são quatro tiras com cinco dobras e três emendas. Esse projeto tem tudo a ver com a história dessa poesia, né? Porque tem essa distância entre a lua e o mar, e então essa distância vai sendo reforçada pelo desdobrar das lâminas do livro. Finalmente, separei aqui essa coleção foto portátil, que tem vários volumes. Aqui eu tenho cinco volumes, e eles são todos de 2005. Nesses livros, a capa é uma capa dura com lombada, armada com papelão. O miolo tem três lâminas com seis dobras e uma lâmina menor com cinco dobras, e elas têm três abas de colagem. O problema nesse projeto é que o papel, que é o puxê brilho, que foi usado porque garante uma melhor qualidade de reprodução das fotografias, na verdade ele quebra nos vincos. Todo papel revestido tem esse problema. Então, quando o vinco passa pela imagem, isso incomoda um pouco. Bom, então nós vimos aqui seis tipos de acabamento para os leporelos. O miolo simples sem capa. O miolo empastado sem capa também. O miolo num papel mais fino e a capa com duas lâminas de papelão, sem revestimento. Depois, outra opção com as mesmas lâminas de papelão, só que revestidas. Uma ou a outra opção ainda com uma capa em cartão, formando lombada e orelha. E, finalmente, esse que tem a capa dura com forro e debrum. Então, é muito bacana e versátil esse tipo de acabamento. O accordion book, sanfonado, leporelo ou ainda concertino, porque parece mesmo uma sanfonina. Então, por hoje é só. Se você gostou, não esqueça de dar um positivo aqui e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Tchau, até mais! E aí